Na próspera cidade de Leicester, no coração da Inglaterra, moram dois jovens irmãos apaixonados por esportes. Mas a vida aparentemente normal que eles levam esconde algo extraordinário. Não existe nada impossível, as coisas são só um pouco mais difíceis. Kian, de 11 anos, e Callum, de 7, nasceram com síndrome de Adams-Oliver, uma doença muito rara, com apenas 130 casos registrados na literatura médica. Eles não têm os dedos dos pés e têm apenas parte dos dedos das mãos. Minhas mãos são melhores que as do Callum. As mãos deles são menores e ele não consegue pegar direito as coisas. É difícil até para pegar um copo. Os irmãos herdaram essa doença do pai, John, que não sabia que podia transmitir isso para os filhos. Eu sempre tive dedos pequenos e pés pequenos. Mas só tivemos conhecimento de que isso era uma doença chamada síndrome de Adams-Oliver quando descobrimos que estávamos esperando o Kian. É isso, mãe 6. A síndrome de Adams-Oliver é uma doença genética hereditária que causa defeitos nos membros. Eu passava as noites me perguntando por que eu, por que eu, por que eu. Sobrou quanto? 4. A síndrome de Adams-Oliver é uma doença congênita. E isso significa que ela aparece nos primeiros estágios de desenvolvimento no útero. Portanto, as características da doença são evidentes no nascimento. Mas o diagnóstico veio muito tarde. Exames pré-natais revelaram que Kian poderia nascer com os sintomas da síndrome. Eu me lembro de sair do hospital chorando muito porque eu estava apavorado com a ideia de que o Kian ia ter que passar pelos mesmos problemas e dificuldades que eu enfrentei durante toda a minha infância. Nós ficamos arrasados. A gente só pensava por que, por que isso está acontecendo. Mas depois colocamos a cabeça no lugar e aceitamos. Ele era perfeito. Como a síndrome de Adams-Oliver é uma doença tão rara, o casal decidiu seguir com a segunda gravidez. E foi um alívio quando a filha Chloe, que agora tem 9 anos, nasceu sem problemas. E depois tivemos o Callum. Mas nele a síndrome parecia se manifestar de uma maneira muito pior do que no Kian. Callum nasceu sem a maior parte dos dedos das mãos e sem nenhum dedo nos pés. Ele tem o pé menor que o meu e a pele é um pouquinho mais grossa. Ele sente muito mais dor do que eu. John, o pai dos meninos, se sentia responsável e estava determinado a explorar todas as possibilidades para encontrar uma solução. Eu sempre disse a eles para serem superiores e que era muito melhor ser especial. Vai, passa! Sem dedos nos pés, Kian e Callum tinham um problema de equilíbrio. Mas, mesmo assim, superaram outras crianças nos esportes, como o futebol. Kian, vai! Eu sei que a gente tem alguma coisa diferente, mas somos normais como qualquer outro garoto. Os garotos jogam futebol muito bem. O Kian joga com os outros meninos que não têm problemas físicos e os garotos sofrem para tirar a bola dele. O Callum gosta de correr. Ele vai e enfrenta qualquer um. Ele vai e realmente corre, corre, corre. E só depois que ele vai pensar na dor que vai acabar sentindo. A falta dos dedos faz com que os pés sofram uma pressão ainda maior, o que causa lesões constantes. Eles também têm que usar palmilhas especiais que aumentam ainda mais a dor. Hoje eu estou usando umas palmilhas que são muito duras e machucam o meu pé. O meu pé está com um calo enorme. A palmilha machuca porque tem muito atrito. O plástico é duro e muito desconfortável para os pés deles. Mas há uma esperança na tecnologia de ponta das próteses. O desenvolvimento tecnológico permite que eles tenham pés 100% parecidos com pés que são de verdade. Hoje a família vai visitar o Leicester Mobility Center para uma consulta com Mark Ledger, o responsável pelas próteses. Podem entrar, por favor. Eles têm a capacidade de andar, mas existe uma limitação na anatomia de ambos os pés. E por este motivo eles começam a ter calos e também um grande desconforto. Certo, tem mais algum machucado nessa região que você queria me mostrar? Tem, é que isso é por causa do... O que eu estou querendo fazer é produzir pés de silicone que vão corrigir grande parte do problema mecânico e vão fornecer algo mais confortável para os dois. Agora eu vou ter que forçar um pouquinho. Para começar, ele vai tirar as medidas dos pés dos meninos utilizando moldes de silicone. Aqui na parte mais de cima sobra um espacinho, mas é assim mesmo, tudo bem? Hoje eu tenho quatro peças para testes que vou experimentar nos pés deles. Eu vou usar apenas para avaliar os ajustes necessários e ver se vai ficar confortável. Agora, o que você achou? Quer ficar de pé? Pula. Eu estou muito ansioso para pegar a minha nova prótese porque ela não vai machucar tanto quanto a outra. Agora, o que eu quero mais... E feito uma certa, eu vou fazer. Não forDIIns. Eu vou fazer. Obrigado.